Música E a graduação é o que hoje qualifica para a formação profissional. A gente com a formação que a Unicep propõe, eles terão bastante sucesso e esse é o nosso voto para cada um deles. Muito sucesso e muitas alegrias profissionais. Música Desejo a todos eles muito sucesso e a Unicep sempre estará atualizada para receber mais pessoas e qualificá-las para o mercado de trabalho. E é uma sensação de alívio, felicidade e também gratidão por todo o conhecimento que eu aprendi com os professores, alunos e toda essa experiência na faculdade. Música Música